De acordo com o secretário de segurança pública de Limeira, o laudo da defesa civil ainda não foi concluído. Mas se as irregularidades no prédio forem constatadas, o prédio pode ser interditado parcialmente. A engenheira responsável esteve hoje lá, fez as primeiras impressões, ela está compilando o material e ela vai me apresentar para que a gente possa juntos analisar a situação e depois concluir por uma situação de conserto, de reforma, de interdição parcial, interdição total. E tudo isso a gente vai analisar de acordo com as informações que a engenheira vai me apresentar. Segundo ele, essa foi a primeira vez que a defesa civil esteve no local. A princípio é a defesa civil que nós temos conhecimento, é a primeira vez que foi nesse local. Na última quinta-feira, os bombeiros também realizaram uma vistoria no prédio. O laudo, com os apontamentos das irregularidades, deveria ser entregue à Secretaria de Cultura nessa segunda, mas isso não aconteceu. Amanhã, de manhã, foi o combinado, conversei com o tenente, mas ele não passa por telefone, e só passou a informação que amanhã de manhã nós teremos esse laudo. Nós questionamos novamente o secretário de Cultura sobre o motivo pelo qual uma solução para o problema só começou a ser buscada um ano e três meses depois do início das aulas. Por que chegar nesse ponto? Olha, nós herdamos uma situação caótica. Mas que não foi resolvida em um ano e alguns meses. Não, não é um ano. Se você colocar, a nossa administração começa a partir de agora. Nós herdamos um contrato, ele venceu em fevereiro de 2014. O contrato venceu agora e nós estamos resolvendo... Mas por que nunca uma vistoria no prédio nesse um ano, por exemplo? Por que não foi solicitada uma vistoria dos bombeiros ou da própria defesa civil? Olha, porque nós estamos em negociação com o proprietário. Existe uma coisa que chama-se bom senso. E tentamos bom senso. Como nós não iríamos ficar e já estava no final do ano, na apresentação do final do ano, deixamos para isso. O senhor considera bom senso deixar o prédio naquela situação sem o sustentor de incêndio? Um incêndio podia acontecer lá. Isso é bom senso, secretário? Não, eu não considero bom senso. Eu considero bom senso, por exemplo, porque a gente não conseguiu essa situação de mudarmos o prédio. Então, vai interditar? Nós vamos interditar. O porquê que não foi pedido? Em agosto nós documentamos isso e agora nós estamos colhendo o resultado.